Música Foi um prazer enorme ter sido eleito deputado estadual pela população carioca. Acho que foi uma eleição muito difícil, mas uma eleição muito importante. Eu, como era secretário de esporte da cidade do Rio, junto ao prefeito Eduardo Paes, tenho essa pauta muito forte também no meu pensamento, no meu dia a dia. Então, acho que dá para a gente tentar replicar muita coisa que a gente fez no esporte no município do Rio de Janeiro, no estado todo, ajudar o governador nessa tarefa e estar junto nesse processo. E, óbvio, estar atento a todos os temas aqui da Câmara da LERJ, da Câmara dos Deputados, que estão importantes para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado do Rio de Janeiro. Música